Esse mambo da igreja, não sei o que, eu nunca deixei ninguém me pegar, não sei porquê, eu nunca deixei ninguém me pegar. Me pegar na minha cabeça, na minha testa, porque não? Um homem, desde pequeno, um homem me abençoar, nunca. Quer provocar problema comigo, quer provocar problema comigo, me mete sua mão na cabeça. Eu não gosto disso assim, não, não se pega, não, não tem como comentar. Se a cor, isso representa a nossa alma, seu mundo. Seu mundo, não, porque, agora eu percebo, ué, porquê que muita gente, afinal, tem o raciocínio acorrentado. Sim, é verdade. Porque eles meteram a mão deles, tiraram a estrela de muita gente, a luz de muita gente. Pra não, pra não acender o terceiro olho. Pra não acender o terceiro olho, a glândula pineal, a glândula pineal. Por isso que eu nunca, 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 permitesse o mambo de água, pra que dá um batismo, pra que, dê, 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 eu, esse ritual comigo não. Posso ser endemoniado, ô caralho, mas prefiro ser endemoniado, eu sou endemoniado. Na terra, eu como não passei por esses rituais, todos os joas que passaram por esses rituais, tem estado a passar, levam seus filhos a passarem por esses rituais. São de Deus, eu não, eu não, esses rituais comigo não. Mas vossas vidas... Nem os meus filhos não passam por esses rituais. Confiam as vidas deles na mão de pessoas pretenciosas, só querem dominar e subjugar povo, né? Não posso confiar a minha vida na mão de um homem igual como eu. Não sei. Mas um homem igual como eu é que vai me levar à salvação. E o teu caminho é mais puro, justo. Puro, justo, porque você senta o cu no banco da igreja. Mesmo o juiz, quem me julga? Ele é o mais puro, o mais justo da terra. Quem julga o juiz? Sim. Será que ele é o mais puro da terra? O mais digno? Não é nada. Quem é que julga os juízes? Que nem deveriam ser juízes. Não tem dignidade, não são dignos de si mesmos. Não conseguem combater uma máfia criminosa. Eles juízes, coisa que ele não vê. Ele não vê mesmo a miséria do povo, a indigência do povo, o assassinato do povo. Será que devem condenar as vítimas da má gestão? Fui eu. As minhas últimas palavras em tribunal, diante do juiz Januário. E pergunte a toda a gente que esteve aí nessa sala, naquela sala. Ficou na história. Eu levantei e disse ao juiz Januário, a lei é de direito, diz os manuais de direito, e é igual para todos. Então, por que condenar as vítimas da má governação, da má gestão, que somos nós, que estamos a reclamar, estamos aqui nesse tribunal, porque estamos a reclamar do nosso povo, da miséria que o nosso povo é submetido, da escravidão que o nosso povo é submetido. Somos vítima da má governação. Se você é juiz, por que que não condena também a má governação? A má gestão, os abusos, a arrogância, prepotência dos mafiosos. O juiz Januário me disse, vai-se responder na cadeia. Eu disse, eu sabia que estávamos condenados. Eu disse, não é preciso isso. Não tem como, porque quando você não é digno de si mesmo, você é um potencial criminoso. Quando você não tem o humanismo, não tem o senso de justiça, não tem simpatia, não tem uma consciência social, uma consciência ecológica. Você é um potencial criminoso, tanto faz o militar como a polícia. Como cidadão que dizem que é o comum, porque nas Forças Armadas nos ensinam que quem nunca foi militar não vale nada. Se imagina, o militar está abaixo de um cão morto e o militar, com relação a pessoa que não é militar ou não é polícia, aquele homem que dizem que é povo. Então, o povo é para passar por cima, o povo é uma massa amorfa, acéfala, que deve ser controlada, senão pode se tornar perigosa. Porque até nos dizem mesmo assim, descaradamente, vocês depois de recrutarem, de fazerem isso tudo, já são homens de verdade? Calma aí, então não eram homens de verdade? Já são homens de verdade? Lavagem cerebral, não é? Lavagem cerebral, sim. Agora que são homens e não sei o que, você não quer alguém que não sei o que, espeta-lhe um tiro, porra. Depois o Estado assume. Você é filho do Estado. Você é filho do Estado, porra. Não pode brincar com autoridade, não pode não sei o que, quer dizer. É a manipulação mental, a lavagem cerebral, para serem robotizados, tornam-se instrumento, maioneta do falso engorulho. Para serem atribuídos prêmios e valores acrescentados por praticarem maldade. Então tem que sujar as mãos e aí há prêmio do mais brabo. O mais bravo, né? A bravura, o homem que mostrou a bravura como, tipo, se o povo moçambicano não conseguir invadir, invadir, invadir. Então, aqueles que estavam a passar com o carro matrícula sem coiso, carro sem matrícula e faziam balazes, não sei o que, esses vão ter prêmio. Esses vão ter prêmio, bom prêmio. Quer dizer, recebem mérito por praticarem o mal. Sim, vão ter bom prêmio, porque depois vai se falar, quem é o grupo do fulano destacado? Che, o fulano, o fulano, que é, mas não sei o que. E há que vimos o fulano, jolamos mesmo, metemos, não sei o que. Porque, por exemplo, aqui em Angola, boa parte dos governantes são governantes ou têm o que têm, porque são assassinos do 27 de maio. Então, tipo, os jovens também que quiserem, no futuro, no futuro, também ter alguma coisa, vão ter que sujar as mãos para depois reivindicarem por mérito, por privilégio. Não, eu e o fulano, que é sem medo, é que travavam os manifestantes, veio um grupo, não sei o que, do fulano e, ah, te amo mesmo, pá, 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 pá. Quer dizer, eles vão receber mérito por isso. Então, agora, o povo vai receber mérito, o povo vai receber mérito por ser cobarde, por não avançar, por deixar só assim, mais quatro anos, mais não sei o que. Mas receber mérito, não vai. Só vamos receber mérito se houver a unificação nacional, unidade nacional, de todos os povos que se sentem injustiçados. africanos, africanos e pretos, porque nós já estamos a ver que, tipo, ali em Moçambique, a elite branca já está um pouquinho distanciada. Então, somos nós, os africanos pretos, a luta é nossa, a luta é nossa, dos pretos, porque os brancos nem os de lá vão se solidarizar com a nossa luta. A luta entre nós, pretos mesmo, pretos, pretos, até nem a elite, nem os mestiços estão a sair nessas revoluções, não estão a ver os mestiços, que são as pessoas que têm muito privilégio. Que nunca se definem, se são pretos ou são pretos. E, ah, claro, os mestiços não estão a se definir. Mas nós, nós pretos, até eles aceitamos o problema. E, ah, não estão a se definir. Os brancos ali estão a favor da Frelimo, outros no silêncio, outros na merda. Por favor dos seus interesses. Dos seus interesses, dos seus privilégios, né? E, ah, então, somos nós os pretos mesmo, os pretos, os umbumbo, que temos que fazer essa merda, porque aqui é mesmo nossa terra. Porque se dependemos dos mestiços e dependermos dos brancos, dos mulatos e dependermos dos brancos, não vamos nos libertar. Porque não tem a ver cadeia dele de televisão em Portugal, os brancos de Moçambique, os mulatos de Moçambique, não sei o que. Não estão aí, não estão aí. Não estão aí, manos. É mentira. Nós, umbumbo mesmo, é que temos que tomar a rede. A luta é nossa, a terra é dos nossos ancestrais, que foram invadidos. E foram invadidos. E os filhos dos invasores, hoje, são os governos, né? São governantes nisto, tem duplas nacionalidades, tem não sei o que. Mas nós que não temos dupla nacionalidade, que somos de Moçambique, a revumo. É isso, acho que é revumo, revumo, não sei. É que estamos na miséria extrema e é que temos que lutar mesmo. É que temos que lutar, porque essas elites mestiças, essas elites brancas não vão nos ajudar. Moçambicano, tira isso da cabeça, chega o líder Venâncio Mondelein e ao povo moçambicano. Esses são os vossos irmãos Oswaldo Carrolo e Marcos Cacembele. E a minha família, vamos tirar isso da mente que os nossos problemas, quem vai resolver o ocidente, quem vai resolver, são os outros, não. Somos mesmo nós. Outros falam, Donald Trump, Donald Trump não vai fazer merda nenhuma, deixa de ter ilusões na cabeça. Nós é que temos que lutar por essa merda. Donald Trump não vai meter esgoto, água, energia, lá em Moçambique, em Maputo, em Quilimane, não sei o que, não vai. É mentira. Isso só nos condiciona também, porque não ajuda o ocidental. O ocidente não ajuda ninguém. O que vamos fazer, normalmente, é assinar outro pacto da escravatura, da continuação da neocolonização. É o que esses mais velhos têm feito. Porque não existe ajuda do ocidente. Mas essa ajuda nunca chega, nunca melhora nada. Não reflete nas nossas vidas pessoais. Que tipo de ajuda é essa? Mas dizem que mantém a cooperação e não sei o que, com os estados, com a cooperação de quê? De continuar esses governos serviçais, corruptos, africanos, mercenários, que nos matam, não todos nós. Esses mais velhos feiticeiros. Se nós somos sobrinhos desses mais velhos. E em África, calma, em África não existem sobrinhos, mas existem filhos. São esses mais velhos feiticeiros a nos comerem, a nos comerem. Então eles querem nos comer, comem os seus próprios filhos. Os pais, ao menos... Porra, isso é um pior do que animais, meu. Os animais, acho que não se comem, dá bem uma espécie, né? É complicado. Quando você tem pessoas que só pensam nos desejos carnais, esquecem-se daquilo que é o mais importante, o nosso interior. Quer dizer, tem a felicidade exterior e o interior não tem. Ele gosta de manter a aparência, aparentar que está bem e não quer ser. Ele quer aparentar uma coisa que não é ele. E aí so pronto. Aqui